Esse vídeo é um oferecimento da loja zigstore.com.br Os melhores jogos com os melhores preços Acessem www.zigstore.com.br e confira Isca-loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza E bem-vindos a mais um Poligo Pocket E hoje vamos falar de astronomia Vocês se lembram que recentemente eu disse aqui Que daqui a mais ou menos 4 bilhões de anos A nossa galáxia irá se chocar com Andrômeda, certo? Ou então que daqui a 5 bilhões de anos O nosso Sol irá morrer Bom, esqueça Talvez esses eventos nunca aconteçam Pois um novo estudo sugere que o Universo Irá morrer antes desses eventos acontecerem Esse novo estudo conclui que o Universo Chegará ao seu fim daqui a 2,8 bilhões de anos Essa afirmação se baseia na teoria do Big Heap Que sugere que o espaço irá se expandir A ponto de se tornar infinito E tudo o que conhecemos será destruído Mas para isso acontecer A energia escura presente no Universo Precisaria aumentar Aí então, a aceleração de expansão do Universo Que está em constante movimentação desde o Big Bang Também irá aumentar E, por consequência, o espaço-tempo Deixará de existir junto com todo o resto do Universo Que terrível, não? Alguns pesquisadores portugueses aficionados por essa teoria Decidiram fazer uma simulação com base em dados de expansão mais recentes Até chegarem em um cronograma provável O resultado foi que, a partir do estudo de taxa de expansão das galáxias e supernovas Os cientistas revelaram que o Big Heap pode acontecer A 1,2 vezes a idade atual do Universo Ou seja, 2,8 bilhões de anos Até então se acreditava que o colapso do Universo Aconteceria daqui a uns 22 bilhões de anos Está certo que mesmo que fosse daqui a 500 mil anos Nós não estaremos aqui para ver isso Então não precisa se alarmar Mas essa não é a única hipótese para a destruição do Universo Temos também o Big Bang Inverso Nessa situação, o Universo vai diminuir tanto de tamanho Que vai chegar a um estado zero de energia termodinâmica E quando isso acontecer Ele não poderá mais sustentar processos que necessitam de energia Tipo eu, você e a vida em geral De qualquer maneira A eternidade, a existência sem fim Não parece ser uma opção Tudo terá o seu colapso, o seu fim Isso é deprimente para você? É, eu te entendo Pois mesmo sabendo que não estaremos mais aqui Quando esse colapso do Universo chegar Temos carinho por esse planeta Pela vida que existe nele Nos sentimos em casa nesse sistema solar Eu prefiro pensar na seguinte maneira A existência é como uma viagem de férias Você sai para se divertir E por saber que logo terá que voltar para casa e para a rotina Você tenta tirar o proveito máximo dessa viagem Registra momentos E tenta tornar aquilo inesquecível Dentro dessa analogia Estamos no meio de uma viagem cósmica Sabemos da nossa finitude Então, vamos aproveitar bem esse passeio Aprender com ele Pois existir sem a curiosidade É o mesmo de viajar de avião Com a janela fechada Você já segue os Poligonautas nas redes sociais? Temos uma conta no Facebook Você também pode nos seguir no Twitter No Instagram E para fechar Temos o grupo aberto no Viber Os links de nossas redes sociais vão estar na descrição Enfim, esse Poligopock TV vai chegando ao seu final Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei aqui embaixo E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nos vemos na próxima Um grande abraço E hasta Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço